Capítulo 3 Santificação Inicial O maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem impuro de um mundo sem santidade, torná-lo santo e colocá-lo de volta naquele mundo impuro, conservando o santo. Leonard Reveill Considerando a possibilidade de, por meio deste ensino, alcançar todo tipo de público, o que inclui pessoas de distintos níveis de conhecimento e maturidade cristã, penso que devo começar a distinção dos níveis de santificação pelos fundamentos da obra salvadora de Cristo. A santificação inicial se dá no ato do encontro do homem com Cristo na conversão. Está ligada à experiência do novo nascimento. Trata-se do momento em que o passado de pecado e a culpa foi apagada. Ou não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, idólatras, adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, avarentos, bêbados, nem maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O apóstolo Paulo atrela a ocorrência da santificação inicial, fostes santificados, com a da justificação, fostes justificados, e a do lavar da regeneração, fostes lavados. Ao determinar o tempo, conseguimos definir também a natureza de cada experiência. Mas antes de começar essa viagem pela palavra de Deus, vamos clarear um pouco o cenário. Há muita confusão com relação aos termos utilizados na Bíblia, e que são complementares. Justificação, regeneração, santificação, salvação. Vamos entender de forma geral as diferenças. A salvação, como já definimos anteriormente, tem três etapas distintas. Porta, caminho e alvo. Quando alguém se refere à salvação, apenas como sendo o seu encontro com Cristo, está limitando algo bem maior à fase inicial daquilo. A santificação, que é parte da obra salvadora, também se manifesta nessas mesmas três etapas. A santificação inicial é a experiência da porta. A santificação progressiva corresponde ao caminho. E a santificação final somente será vivida quando alcançarmos o alvo da nossa caminhada de fé. Quando chegarmos ao destino, que comumente é denominado como glorificação. Portanto, temos como salvação e santificação são mais abrangentes, pois se manifestam nas três etapas da vida cristã. Enquanto que justificação e regeneração, características da conversão, pertencem apenas à experiência inicial. Penso que seja importante visualizar essas características em um quadro. Vamos lá. Aí o quadro está dividido em terminologia, definição e quando ocorre. Adoção, João 1, 12 e Romanos 8, 17. A definição, ato por meio do qual fomos feitos filhos de Deus. Redenção, Colossenses 2, 14 e Apocalipse 5, 9. Definição, atos de compra mediante o pagamento de nossa dívida por meio da morte de Cristo. Justificação, 2 Coríntios 5, 21. Definição, ato divino que não apenas nos perdoou dos pecados, mas nos inocentou diante de Deus. Regeneração, Tito 3, 5 e João 3, 6. Experiência do novo nascimento. E quando ocorre, todos esses quatro, adoção, redenção, justificação e regeneração, acontece no momento da conversão, pela fé e de forma instantânea. A salvação, obra divina que resgata o homem da condenação e o conduz até a plena transformação. Se dá em três etapas, porta, caminho e alvo. A porta, no momento da conversão, pela fé e de forma instantânea, o caminho ao longo de toda a vida cristã e o alvo, quando completarmos a carreira. Santificação, 1 Coríntios 1, 2 e 2 Coríntios 7, 1 e Romanos 8, 24. Obra divina que inocenta o homem do seu passado, empodera-o para vencer o pecado e o conduz até a transformação final. Se dá em três etapas, inicial, progressivo e final. Inicial, no momento da conversão pela fé, progressivo em toda a vida cristã pela sujeitação à nova natureza. Final, pela glorificação após a morte e ressurreição. Glorificação, Romanos 8, 24 e 1 Coríntios 15, 50. Ato divino de erradicação do pecado ou conclusão do processo de salvação, quando ocorre na vinda de Jesus. Condição do homem sem Cristo. A santificação inicial se faz necessária pela condição do homem sem Cristo. Não há ninguém justo. A palavra de Deus declara que todos são pecadores. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, do 9 ao 12. O fato é que já nascemos assim, na condição de pecado. Davi declarou, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmos 51, 5. Contudo, nascer na iniquidade não diz respeito apenas ao próprio salmista. Todos os ímpios já vêm ao mundo em situação semelhante, como alerta um outro salmo. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Salmos 58, 3. Alguém não enxerga ou não reconhece a natureza pecaminosa, não muda a realidade de todos estarem debaixo do pecado desde o nascimento. Veja o provérbio que diz. A gente que é pura aos seus olhos e contudo não foi lavada da sua imundícia. Provérbios 30, 12. Isso se deu ao início da história. Voltemos ao começo de tudo a fim de melhor entender como a humanidade passou e está presa ao pecado. Deus criou Adão conforme a sua própria imagem e semelhança. Obviamente incluía uma natureza que refletia a santidade divina. O Senhor advertiu o primeiro homem a não pecar e o notificou que se acontecesse ele certamente morreria. Gênesis 2, 17. O Criador não se referia apenas a morte natural, mas principalmente a morte espiritual. De fato, aconteceu, Adão pecou, houve um pecado inicial. Entretanto, as escrituras mostram que o problema foi transferido para toda a humanidade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Por que a morte passou a todos os homens? Porque na criação Deus determinou que tudo se reproduzisse conforme a própria espécie, como cabeça de uma raça. Adão foi levantado para reproduzir seres semelhantes a si. Ao falhar, acabou comprometendo o padrão planejado por Deus para a humanidade. Adão pecou e então reproduziu pecadores. Foi precisamente por isso que Cristo veio, não apenas para perdoar nossos pecados, mas para ser um novo cabeça da raça e reproduzir seres semelhantes a si mesmo. Por isso, Cristo é chamado de o segundo e último Adão. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49. A redenção é mais do que perdoar os nossos pecados já cometidos. É alterar a nossa natureza, nossas condições e nossa posição. Já expus no primeiro capítulo que o projeto divino é que sejamos santos, porque Deus é santo e espera que nossa vida se reflita a sua natureza aqui na terra. Portanto, santidade é mais do que não pecar, é reproduzir a natureza de Deus. Trocamos de natureza, de posição, agora temos o DNA do último Adão, porque nascemos de novo nele, o que não significa que automaticamente mudamos nossos comportamentos. Não paramos imediatamente de explodir com os cônjuges, de mentir para o chefe, de ter pensamentos impuros, de guardar rancor e assim por diante. Fomos perdoados por ter tais comportamentos até então, mas o que aconteceu na redenção foi maior do que isso. Vou explicar melhor. Em primeiro lugar, na redenção, deixamos a condição anterior para uma nova. Mudamos de posição espiritual, de mortos a vivos, de pecadores a santos, de inimigos a amigos, no sentido de ter os pecados passados perdoados e o abismo de separação coberto por uma ponte. Ainda não mudamos completamente nossos comportamentos, mas diante de Deus, dos anjos, do diabo, dos demônios, da realidade espiritual, fomos santificados e declarados justos, sem culpa. Glória a Deus! Já em segundo lugar, ao redor, ao receber a Cristo, também recebemos a capacidade de mudar nossas atitudes. Para reforçar, ainda não mudamos, mas essa capacidade já entrou em nós no momento da santificação inicial, no momento em que mudamos de posição espiritual. Afinal, passamos a ter, afinal de contas, passamos a ter do lado de dentro, aquele que venceu o pecado, não só na cruz, de uma vez por todas, mas no dia a dia, muitas vezes, todos os dias, passamos a ter o DNA divino, que ainda precisa ser desenvolvido e aplicado às diversas áreas do nosso comportamento, mas já está ali. Ou seja, Jesus garantiu que recebêssemos a santificação inicial, tanto uma porção do perdão para os pecados passados, alterando a nossa condição espiritual, assim como a capacidade necessária para conseguir mudar de atitude a partir daí. Agora, permitir que essa natureza divina transforme nosso caráter dia após dia já é assunto para o próximo capítulo. Mas voltemos ao começo. Solução de Deus. A provisão de salvação foi dada por Deus. O Criador sabia que o homem cederia ao pecado e já tinha um plano, enviar seu filho Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus deu seu filho. Quando? Somente no momento em que Cristo veio ao mundo? Não. Essa história começou bem antes da nossa existência, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prato ou ouro, que foi resgatado do nosso fútil procedimento dos nossos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1,18. Aleluia. Observe. O sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso significa que Deus, em sua pré-ciência, não foi pego de surpresa pelo pecado do homem. Ele já tinha um plano eterno para sanar o problema que o pecado traria. A provisão divina da salvação foi dispensada em favor de toda a humanidade, não apenas de alguns. Não há dúvida acerca disso, pois as escrituras afirmam expressamente que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. No entanto, é importante ressaltar que a solução providenciada por Deus não resolve automaticamente o problema de todos. O homem pode aceitar ou não a salvação divina que lhe é oferecida. A Bíblia fala de gente que rejeitou e de gente que recebeu a Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, do 11 ao 13. Mas como se recebe a Cristo? Como experimentar a sua obra redentora? Como se recebe a santificação inicial? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2,8 ao 9. A solução de Deus para o problema do pecado se recebe pela fé, na obra da cruz, não por obras. Note o destaque de por que a graça é que salva, para que ninguém se glorie. Na carta aos romanos, Paulo fala dessa jactância ou vanglória de obras sendo excluídas pela fé. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que? Lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, do 26 até o 28. Já determinamos que Jesus Cristo é a solução divina para o estado pecador de todos os homens. Aqui vimos que não são obras que nos conectam à salvação que está em Jesus, mas fé. Se é pela fé que o recebemos, também é só por fé que alcançamos a santificação inicial. Porque ela acontece justamente quando encontramos, quando cremos nele, da mesma forma se dá o novo nascimento e a justificação, experiências que ocorrem no momento da fé em Cristo. O Senhor Jesus, quando se manifestou a Paulo e o comissionou a pregar aos gentios, também falou acerca da santificação inicial, se concretizar pela fé, livrando-se do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, do 17 ao 18. Após reconhecer que a santificação inicial se dá pela fé, quero detalhar um pouco o processo que leva a esse resultado. Agentes santificadores. A palavra de Deus fala de três agentes santificadores que atuam na experiência inicial. 1. A ação do Espírito Santo. 2. A palavra de Deus. 3. O sangue de Cristo. Cada um deles tem seu papel e juntos se complementam. A santificação do Espírito. A ação do Espírito Santo na santificação inicial é claramente apontada no Novo Testamento e relacionada ao novo nascimento. É mediante o lavar do Espírito que somos limpos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, do 4 ao 5. A salvação foi planejada na eternidade e manifestada no devido tempo, mas desde o propósito divino firmado na eternidade, esse papel santificador do Espírito Santo já havia sido determinado. Paulo nos revela isso na Epístola aos Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar-des a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a Tessalonicenses 2, do 3 ao 14. Observe como o apóstolo Pedro também aponta a obra santificadora do Espírito Santo em nós. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a pré-ciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à dispersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, do 1 ao 2. São as afirmações bíblicas, segundo as afirmações bíblicas, é justo afirmar que o Espírito de Deus é santo e também santificador. Ele é quem nos proporciona a experiência inicial da santificação. Ele faz acontecer, embora sua ação também esteja presente nos outros níveis de santificação, a progressiva e final. Ela é decisiva nessa fase. É o Espírito Santo que processa o lavado inicial no homem que crê em Cristo. Palavra de Deus. Assim como a ação do Espírito Santo, a palavra de Deus também tem lugar na santificação inicial. Vamos rever o trecho mencionado anteriormente. O texto bíblico fala da ação do Espírito na santificação, mas também menciona a fé na verdade, uma clara referência ao Evangelho pregado, a palavra de Deus. Ou seja, há uma ação combinada entre o Espírito Santo e a palavra de Deus. Quando há fé por parte do homem, Espírito e palavra agem juntos para limpá-lo. Percebemos essa parceria desde o relato bíblico da criação. O Espírito pairava sobre a face das águas quando Deus usou sua palavra para determinar. Haja. A combinação entre Espírito e palavra é uma química explosiva. Seus efeitos são poderosíssimos. O apóstolo Pedro também fala da purificação ocasionada pela obediência à palavra de Deus e a apresenta como semente responsável pela nossa regeneração. Tendo purificada a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 22, 23. Portanto, assim como é mediante o Espírito que acontece o lavar da regeneração, também é mediante a palavra que somos regenerados, uma ação combinada desses agentes santificadores. Já vimos que somente há salvação pela fé, mas a Bíblia também indica o caminho para possuir fé, ouvir a palavra de Deus. A fé é gerada a partir do contato com o Evangelho, ouvindo a palavra. Isso significa que a palavra está totalmente conectada ao início da vida cristã, a experiência de nascer de novo, que é quando se recebe a porção inicial da obra santificadora. Em suma, construímos até aqui os seguintes entendimentos para que recebamos a santificação inicial. Agem juntos o Espírito e a palavra. Sangue do Cordeiro. Ainda precisamos reconhecer a poderosa e essencial atuação do sangue de Jesus nessa experiência. A premissa bíblica é de que não poderia existir remissão sem derramamento de sangue. Hebreus 9, 22. Desde o sacrifício de um cordeiro, executado pelo próprio Deus, para confeccionar vestes a Adão e Eva após o pecado. A palavra de Deus aponta para a necessidade de sangue inocente para expiar a culpa. Sangue é vida. Temos uma tendência de dar foco à morte de Cristo, mas o que ele fez ao derramar o sangue foi derramar a sua própria vida, uma vida inocente. O objetivo foi não apenas cobrir a nudez natural como aquela pele de cordeiro fez na expulsão do Éden, mas dele definitivamente remir, substituir, pagar a dívida, nos retirar da trilha da morte, a que estávamos fadados como salário do pecado, para nos dar gratuitamente a vida no Espírito. O sangue do Cordeiro Jesus confeccionou vestes espirituais alvas que acabam com a nossa vergonha nudez espiritual pelo derramar do sangue. Cristo conquistou o poder de lavar a humanidade, de santificá-la, como ele satisfez a demanda de sangue que o pecado exigia. Seu sangue se tornou esse terceiro agente santificador. E também poderíamos dizer o agente fundamental, sem o qual a atuação dos demais não faria sentido. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças a Deus seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 27. O sangue e a conquista que ele representa é essencial para tornar possível a santificação inicial, dada no evento do novo nascimento. Agora, veja como vários trechos da Bíblia mostram o sangue de Jesus atuando como agente santificador e purificador. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, 13. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus 13, 12. Respondi-lhes, Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e os alvejaram no sangue do cordeiro. Apocalipse 7, 14. Os resultados. A santificação inicial resulta em novidade de vida e remoção da condenação. A pergunta é, o que acontece comigo quando recebo a santificação inicial no novo nascimento? Vamos destacar esses resultados. Primeiro, novidade de vida. Estávamos mortos em nossos pecados, em Cristo fomos vivificados, ou seja, recebemos uma nova vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade doados, espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, os filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, 1-3. Sobre a simbologia do batismo nas águas, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos romanos, declara que nos identificamos como Jesus, não apenas em sua morte, mas em sua ressurreição. Nós também passamos da morte à vida e somos chamados a andar nesse lugar de novidade de vida. Observe. Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados à sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, do 3 ao 4. Andar em novidade de vida não é mera consequência ou efeito colateral do batismo. É uma escolha que o segue. É uma decisão a ser sustentada dia após dia, depois da experiência da conversão. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Andar em novidade de vida também é desfrutar dos benefícios e realidades da nova criação. O que nos aconteceu foi realmente nascer de novo, a partir da natureza do próprio Deus, com o seu DNA. Como seus filhos, como criaturas novas, a vida tocou o nosso espírito morto e um bebê espiritual nasceu. Remoção da condenação. A ação santificadora nos proporciona uma nova condição. Quando passamos a estar em Cristo, já não somos mais escravos do nosso passado de pecados. E já não há mais nenhuma condenação contra nós. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Você e eu estávamos condenados. Chegaria o dia do julgamento e seríamos encerrados no pior das prisões, a eterna, onde há choro e ranger de dentes. Nessa condição de pecado que se estabeleceu por sermos descendentes do primeiro Adão, também selou um destino de condenação eterna. Não podemos pensar menos disso. Tínhamos uma dívida impagável, mas a preço de sangue. Fomos comprados e redimidos. O dia final chegará e nossa sentença será outra. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Exatamente, no momento da fé em Jesus, o escrito da dívida que havia contra nós foi rasgado. Colossenses 2, 14. Não só o passado de pecados foi jogado no mar do esquecimento, mas a condenação eterna foi removida. Na obra inicial da santificação, nossa vida foi reiniciada. Recomeçamos do zero, rumo a um destino maravilhoso. Se permanecermos e aperfeiçoamos essa santidade. A santificação inicial carrega um poder maravilhoso. Porém, não quer dizer que não há mais nada a ser feito. Está tudo concluído? Obviamente, os que têm sido tocados pela salvação de Cristo se encontram dentro de um processo ainda não concluído. Ao paralítico curado no tanque de Betesda, Cristo declarou. Olha que já está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. João 5, 14. O que o mestre está dizendo? Que o homem poderia voltar a pecar mesmo depois do encontro com Cristo e piorar ainda mais a situação que Deus havia revertido? Alguém poderia objetar se tratar de um caso de cura, não de salvação. Embora o pecado seja mencionado como uma causa da possível piora, então vamos a outro exemplo bíblico. Depois de perdoar aquela mulher apanhada em fraglante no adultério, João 8, 3, o Senhor Jesus lhe disse, vai e não peques mais. O perdão dos pecados, a justificação, não suprime a santificação posterior. Exigida dos que foram alcançados pelo Senhor. Novidade de vida e remoção de culpa são partes do começo. Porém, há mais. Ainda não alcançamos a perfeição. Isso fica evidente nas palavras de Paulo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. É fato reafirmando nossas palavras de Tiago, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Portanto, o começo em Cristo deve ser seguido da responsabilidade de não comprometer a santificação inicial recebida pelo sangue de Jesus Cristo. De quanto mais severo castigo julgar e vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Hebreus 10, 29. Fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas não temos um revestimento de teflon espiritual que garanta que a sujeira não mais encontre lugar em nós. De acordo com a exortação bíblica acima, a ação santificadora do sangue de Jesus pode ser profanada, bem como o Espírito Santo, que também atuou na nossa santificação, pode ser ultrajado. No mesmo sentido, a palavra de Deus pode ser desobedecida, ou seja, todos os agentes santificadores que operaram no novo nascimento podem ser posteriormente rejeitados por escolha do homem. É por isso que precisamos da santificação progressiva. Além de preservar o que já recebemos, não anulando a obra inicial, ainda devemos permitir um nível mais profundo da ação santificadora. Falarei mais sobre isso no próximo capítulo, mas para ajudar a distinguir os primeiros dois níveis da santificação inicial e progressiva, quero citar John Bevere no livro Criptonita, como destruir o que rouba a sua força. Ele usa terminologias diferentes para comunicar os mesmos valores bíblicos, santidade posicional, na qual entramos por meio do novo nascimento, e santificação comportamental, no qual diz respeito à conduta que devemos ter como cristãos. Ao meu entender, fez isso com tantas precisões que eu não ousaria apresentar essas verdades sem me utilizar da definição por ele já apresentada. Confira. Quando mencionamos a palavra santidade, na igreja moderna, as pessoas frequentemente recuam e mudam rapidamente de assunto. Não é legal para aqueles que são progressistas e supostamente deprimem a vida? Muitas vezes a santidade é vista como sinônimo de ganhar salvação através de obras ou considerada legalismo. Entretanto, é a única descrição do Novo Testamento da obra para a qual Jesus está voltando. Não diz que ele está voltando para uma igreja voltada para a liderança, uma igreja relevante, uma igreja conectada ou com uma forte comunhão. Todas essas características são extremamente importantes para o crescimento e o sucesso de uma igreja, mas nenhuma delas é a característica que define a noiva de Cristo. Infelizmente, devido às antigas pregações legalistas, muitos pararam de abordar a santidade. Para fazer uma igreja crescer hoje em dia, parece que esse tópico precisa ser evitado completamente. Ao mesmo tempo, líderes vigilantes sabem que a santidade é algo discutido ao longo do Novo Testamento. Então, esse assunto tem que ser abordado. Portanto, a fim de fazer com que a santidade seja mais fácil de engolir, esses comunicadores têm usado uma doutrina parecida com a seguinte. Em relação à santidade, não precisamos nos preocupar com a responsabilidade pessoal, pois Jesus é a nossa santidade. Ela está segura em Cristo. Essa doutrina é correta, mas não completamente, porque o Novo Testamento fala de dois aspectos diferentes da santidade. Muitas pregações e ensinos contemporâneos amassam os dois num balde só. A respeito do primeiro aspecto da santidade, lemos, Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1.4 Antes que fizéssemos qualquer coisa digna de valor eterno, Deus tomou uma decisão. Ele nos escolheu e, ao fazer isso, declarou que somos santos, somos irrepreensíveis aos olhos dele. Isso é santidade posicional. No dia em que recebemos Jesus, nós nos tornamos santos aos olhos de Deus e nunca seremos mais santos do que isso. Daqui 25 milhões de anos, você será tão santo quanto no dia em que recebeu Jesus. Como ilustração, conheci Lisa Toscana em junho de 81. Apaixonei-me por ela e, logo depois, tomei a decisão de me casar com ela. Em 2 de outubro de 82, ela se tornou minha esposa. Ela não é mais esposa hoje do que há 35 anos, quando nos casamos. Da mesma forma, ela não será mais esposa no nosso 70º aniversário de casamento. Ela ocupa essa posição de esposa do John Bevere. Ela não teve que melecer, nem lutar, nem comprar isso. Ela é minha esposa porque eu a escolhi. Essa é a santidade que alguns líderes ensinam e é verdade. Mas tem mais. Deixe-me usar o cenário do meu casamento, mais uma vez, para ilustrar outro aspecto da santidade. Antes de me conhecer, Lisa flertou, namorou e deu o telefone para outros rapazes pelos quais se interessou. Depois que nos casamos, ela parou de flertar e paquerar outros homens. Agora, ela tem um comportamento que corresponde com a posição que ocupa. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Do apóstolo Pedro. Como filhos obedientes, não se deixem ao moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. 1 Pedro 1,14 Eu enfatizei algumas palavras. Primeiro, note as palavras. Não se deixem. O que Pedro está especificamente sobre o comportamento não é opcional. Segundo Pedro, não está falando sobre a nossa posição em Cristo, mas sobre o que fazemos. A versão da Bíblia amplificada no inglês diz isso muito bem. Vocês também devem ser santos em toda a sua conduta e a maneira de viver. Essa é a santidade comportamental, não posicional. É parecida com a mudança de comportamento da Lisa, depois que nos casamos. O nosso comportamento tem que refletir nossa posição. No próximo capítulo, o foco é santificação progressiva. Ela envolve comportamento e não posição em Cristo. É parte complementar da santificação, que por sua vez precisa ser entendida como um processo.